Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor É naquele amor a sua amadeira Perdendo meu tempo na noite inteira Não mandarei cinza de razas Nem penso em contar os nossos segredos É naquele amor a sua amadeira Perdendo meu tempo na noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não mandarei sem saber se era um sonho É naquele amor a sua amadeira É naquele amor a sua amadeira Perdendo meu tempo na noite inteira E eu acordei sem saber se era um sonho É naquele amor a sua amadeira Perdendo meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira